Oi pessoal, eu sou o Marcel Gomes e este é o programa Já Passou da Hora, uma produção da Repórter Brasil com apoio da Oxfam Brasil. O programa traz em cada episódio entrevistas com personalidades que fazem a diferença no debate sobre sustentabilidade. Já passou da hora, gente, do nosso país resolver seus problemas relacionados à desigualdade, à exploração do trabalhador, ao desmatamento e às mudanças climáticas. Chega de andar pra trás! Certificações são um mecanismo de avaliar as condições sociais e ambientais em que determinada coisa é produzida. Tem crescido muito no setor agrícola. Para falar sobre esse tema, nós convidamos Eide Busato, do Imaflora, uma das principais certificadoras do país. Obrigado, Eide, por estar conosco hoje. Lembrando que nosso programa pode ser ouvido em podcast e também visto em vídeo no YouTube e outras plataformas, onde você encontra um material de apoio se quiser saber mais sobre o tema discutido em cada episódio. Eide, obrigado por estar aqui conosco hoje. Prazer é meu, Marcel. Obrigada pelo convite. Bom, Eide, eu fiz essa introdução sobre certificações, você trabalha com esse tema, tem participado, inclusive, de auditorias nas fazendas. Eu queria começar pelo básico. A pergunta que eu faço é o que significa um produto agrícola, um café, um suco de laranja, por exemplo, ter uma certificação? Bem, um produto que é certificado, ele tem características que o diferenciam dos outros produtos, né? Você tem no mercado várias certificações. Nós trabalhamos, por exemplo, com a certificação socioambiental. Agora tem certificações de qualidade, tem uma série de outras certificações. Essas certificações com as quais nós trabalhamos, elas têm, elas têm, estão focadas nos temas sociais e ambientais, além do próprio, do manejo agrícola propriamente, né? Então, isso significa que existe um padrão, existe uma norma acordada ou definida entre um conjunto de atores sociais que definiam qual é a melhor forma de você produzir um produto agrícola, né? E isso implica em um cumprimento de requisitos agronômicos, com as melhores práticas sociais, as melhores práticas ambientais dentro de cada país. Então, quando um produto é certificado, significa que ele está seguindo aqueles requisitos dessas normas que são acordadas por multiatores, né? Atores que vêm de diferentes áreas. Então, teoricamente e na prática também, esses produtos, eles visam dar algumas garantias que um produto não certificado não tem, né? Então, por exemplo, essas certificações, elas têm lá, elas exigem que a legislação do seu país seja cumprida. Isso parece até uma redundância, né? Porque a lei, ela deveria ser cumprida, mas a gente sabe que muitas vezes não é. Então, a certificação, ela é mais um mecanismo que vai ali monitorar para que a lei seja cumprida, né? Além de outros requisitos também que as normas de certificação possuem para além da exigência do cumprimento legal. Então, o produto que está certificado, ele tem uma mensagem, né? Então, quando ele recebe o selo, ele está levando esse selo, essa mensagem para o consumidor que está procurando um produto cuja produção siga esses requisitos, tenha compromissos sociais, compromissos ambientais, né? Então, assim, quando a gente fala de garantia, a gente não está falando de 100% de garantia, né? A gente está falando de uma garantia mínima que permite que, às vezes, uma irregularidade, ela possa ser tratada ao longo do tempo, né? Então, tem todo um processo que é preciso conhecer e entender como o mecanismo da certificação funciona para também a gente não achar que, quando você compra um produto certificado, ele está ali, ele está na perfeição, né? Claro. A gente sabe que é sempre uma busca. O estado da arte na produção agrícola é uma busca constante, né? E eu acho que a certificação, ela é um instrumento que ajuda nessa busca do aprimoramento e de uma busca das melhores práticas na produção agrícola. Essa ideia da mensagem que você falou, né? A mensagem de que esse produto foi fabricado respeitando determinadas leis, né? E que também, eventualmente, tem exigências sociais e ambientais até acima da lei. Agora, os produtores que contratam o selo, passam pela auditoria, eles pagam por isso, né? O que leva esses produtores, esses empresários a gastarem dinheiro com certificação? Eu acho que é a busca de mercados mesmo, né? Ele vai abrir mercados com a certificação, porque tem mercados que são mais exigentes, então eles querem aumentar as garantias dos produtos que eles compram. Então, um produtor, para ele acessar esse mercado, ele vai buscar oferecer essas garantias. Então, ele pode conseguir preferência no seu produto, porque às vezes, entre um produto certificado e um não certificado, a certificação é a única diferença que tem. Então, o comprador, ele vai optar pelo produto certificado, né? Já ocorreu de um produto certificado ser melhor pago, mas não é uma regra. Quase sempre não acrescentem nada o valor, nem para o produtor. E talvez para o consumidor, lá na ponta, acrescente um pouco, mas para o produtor, ele quase nunca ganha mais por ter um produto certificado. Então, é uma ferramenta realmente que, no mercado, ajuda o produtor a manter o seu produto, a manter o seu mercado, abrir novos mercados, ter preferência nesses mercados mais exigentes. E, Eide, bom, aqui na Repórter Brasil, a gente acompanha vários produtos, várias cadeias, várias lavouras, né? E a gente nota que, cada vez mais, a impressão que se tem é que, cada vez mais, produtos e áreas agrícolas são certificadas no Brasil, né? Um mercado crescente, né? Por que que isso acontece, hein? Olha, Marcel, nós acreditamos que a sociedade está cada vez mais vigilante em relação a esses temas, sobretudo questões de trabalho escravo, trabalho infantil, violação de direitos humanos, de violação de direitos de povos tradicionais, de comunidades indígenas, né? E a lei dos países talvez não seja suficiente para dar essas garantias para esses compradores. Então, você agrega uma camada a mais de vigilância, de monitoramento, de acompanhamento, que vem reforçar essas garantias, né? No caso do Brasil, por exemplo, desde 2017, com a flexibilização da legislação trabalhista, você tem a lei mais fraca ainda. Então, nós acreditamos que a certificação passa a ser de mais importância ainda em garantir, minimamente, né? Que os direitos dos povos sejam respeitados, os direitos dos trabalhadores sejam respeitados, que questões ambientais sejam também promovidas, né? A conservação dos recursos naturais, dos recursos hídricos, da biodiversidade, E o que a gente tem visto já há bastante tempo é que os países têm criado legislações para que os produtos, né, que chegam processados e prontos, ou semiprontos, ou que seja a granel, por exemplo, que chegam na Europa, como suco de laranja, por exemplo, eles consigam monitorar suas cadeias, né? Eles consigam garantir que nas suas cadeias eles não tenham, eles não tenham trabalho escravo, não tenham trabalho infantil. Então, você vê que a sociedade quer saber de onde vem o produto, quer saber qual é a origem, quer saber como ele é produzido, e eu acho que essa crescente vigilância, esse crescente desejo, né, de promover aí as boas práticas sociais e ambientais, ela é um fator decisivo para que você tenha o crescimento da certificação. Você mencionou no início a sua resposta, né, a questão da legislação trabalhista no Brasil, houve uma reforma, né, como é essa interação entre a certificação, né, os critérios das certificações, né, e as legislações nacionais, né, no caso aqui no Brasil, por exemplo, né, A certificação, ela tem que respeitar a legislação, ela vai acima da legislação, ela tem que ter critérios que sejam iguais em diferentes países, né, como funciona essa interação? Como essas certificações, elas são padrões internacionais, elas têm que ser suficientemente genéricas para que ela possa ser aplicada na América do Sul, na África e até em outros países, em países ricos, por exemplo, ela tem que ser genérica para que ela possa abarcar diferentes culturas, diferentes países, diferentes culturas, não só culturas agrícolas, mas culturas humanas mesmo, né, então, uma coisa é você ter um costume na África, outra coisa é você ter um costume no Brasil e essas normas, elas são suficientemente genéricas, então, um dos princípios que essas legislações, que essas normas têm é que se cumpra a legislação do país. Agora, isso pode dar um desnível muito grande, porque a gente, por exemplo, tinha uma legislação trabalhista de saúde e segurança bastante sofisticada e bastante boa, o que não é o caso, muitas vezes, na América Central ou na África, né, você tem um arcabouço legal mais ou menos exigente. Então, as normas, elas acabam trazendo também, além da exigência, de ter um critério geral de compromisso com o cumprimento legal do seu país, elas acabam sendo prescritivas em relação ao que elas consideram um mínimo, que garanta saúde e segurança, que garanta um salário mínimo ou um salário suficiente para a manutenção da vida do trabalhador e da sua família, então, elas acabam prescrevendo alguns requisitos. E elas vão além da legislação, né, as normas agora, no próximo ano, a Rainforest Alliance deve lançar uma nova norma, assim como o FSC, que é uma norma da produção florestal, e estão trazendo vários requisitos, né, como, por exemplo, requisitos para atenção às questões de gênero, questões de assédio moral no trabalho, né, obrigatoriedade com relação à liberdade de associação sindical e de negociação. Então, essas normas, elas estão alinhadas com a Carta de Direitos Humanos da ONU, elas estão alinhadas com as convenções da OIT, estão alinhadas com vários requisitos internacionais das melhores práticas sociais e ambientais, né, de conservação da biodiversidade, acordos, tratados internacionais. Então, elas procuram traduzir isso tudo para os seus requisitos, para os seus critérios e indicadores, né. Então, ela tem essa coisa geral de que as legislações locais sejam cumpridas, mas ela também acaba trazendo uma série de requisitos que ela acaba prescrevendo mesmo, né, porque não dá para confiar nas legislações dos países. Perfeito, Eide. E me diz uma coisa, como, como, claro, existe toda uma boa vontade, um idealismo, né, na construção desses mecanismos de certificação, nas auditorias, né, mas tem um lado prático que é a disputa de mercado entre selos, entre plataformas, né. Então, eu queria colocar essa questão para você. Por um lado, né, vocês tentam fazer o melhor possível, as melhores exigências para a área, né, ou produto que será certificado, né, o processo que será certificado. Por outro, vocês têm que oferecer também um preço que seja pagável, né, que o produtor possa pagar. Então, eu imagino que tenha essa discussão, né, nossa, quanto isso vai custar, né, aquela coisa, assim, de que o ótimo é inimigo do bom, né. Então, como balancear isso, né, como vocês enfrentam esse dilema? Você diz com relação ao custo da certificação? Exato. Então, a certificação, né, ela, o custo da certificação é a realização das auditorias, né, as taxas que são taxas, por exemplo, a própria Office Alliance fixa as suas próprias taxas de manutenção e o Imaflora também, o custo da auditoria é um custo real, né, você tem que deslocar os auditores para os lugares, você tem que custear a estadia, tem uma série de custos, e os custos indiretos que são custos administrativos. Então, a auditoria, ela custa esse custo real da realização da auditoria e da, e da, direto e indireto, que é a própria manutenção da instituição certificadora, por exemplo, né. E são custos caros, são custos altos, são custos que para as grandes empresas não são tão significativos, porque as grandes empresas, elas conseguem absorver esses custos de uma maneira bem tranquila. Eles são custos mais significativos para os pequenos, né. O Imaflora, ele tem, ele não tem muita margem de manobra nos custos, porque ele também tem que pagar as taxas, é todo um sistema hierarquizado, digamos, né, então, tudo tem taxas, então o Imaflora também tem pouca margem de manobra nesses custos. E ele, embora seja, porque o Imaflora é uma instituição sem fins lucrativos, então ele não gera, ele não ganha, ele não tem lucro com a certificação, ele tem alguns resultados que são reinvestidos na própria instituição, mas é diferente de uma empresa, por exemplo, que busca lucro com o serviço que ela presta, né. E então, como eu estou te dizendo, eu acho que não tem muita margem para lidar com os custos reais que a certificação tem. A gente tem, né, para o acesso dos pequenos produtores, a gente tem o mecanismo da certificação em grupo. Como funciona aí? A certificação em grupo, ela é feita assim, você tem vários pequenos produtores que se juntam e você tem uma espécie de coordenador que se chama o administrador, administrador, ele é o administrador responsável pela gestão de todos aqueles pequenos produtores. Então, dentro da norma, tem uma norma de grupo, tem vários requisitos que são aplicáveis só para os grupos, só para o administrador, a forma como o administrador faz a gestão e o monitoramento de todos aqueles produtores que estão debaixo de um mesmo certificado. Então, isso reduz bastante, né, o valor da certificação, porque você pode, não existe limite para o número de produtores num grupo. É claro que se você tem muitos produtores, isso exige bastante do administrador, exige um administrador com muita experiência, para que ele possa dar conta, mas existem grupos, aqui não é o caso do Brasil, né, mas na África, na América Central, milhares de produtores dentro de um mesmo certificado. No Brasil, a gente tem grupos com 2, 5, 10, 50, 100 produtores, então isso viabiliza a certificação do pequeno, porque todas essas taxas são diluídas, porque você tem esses custos por certificado. Então, isso realmente viabiliza, porque senão ela acaba sendo um instrumento muito elitista, né, ela vai só alcançar, ela só é alcançável pelas grandes empresas, né. Perfeito. Eide, obrigado pela entrevista, até uma próxima. Prazer. Já passou da hora!